Música Yeah! Fala galera, o Maiconsoft na área manos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2018 no canal manos Então já para tudo que você tá fazendo meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like Mano, mas por gentileza, deixa o like mesmo, porque é muito importante, a gente usa muito esse negócio de like Então faz favor, demorou? Estamos aqui hoje com a nossa empilhadeira, vamos fazer um teste esquisito aqui Creio eu que não vai dar muito certo, eu acho que não vai andar, tá ligado? Mas tá, manos, já fiz a configuração de colocar um V12 e vocês viram que automaticamente o V12 apareceu aqui Aí vocês falam, Maicon, mas eu vou colocar isso, você vai deixar esse V12 aí? Não, não vou deixar esse V12 aqui pelo fato do seguinte, meus amigos Porque eu quero colocar o V12 mais forte do mundo aqui E qual é o V12 mais forte do mundo, Maicon? É o da Ford, da Ford? O do furgão, aquele furgão que a gente pegou e botou o maior V12 do canal Pois é, ele é gigantão e eu acho que ele vai ficar muito legal aqui, mano Então já deixa teu like, se inscreve aí no canal, beleza? Mano, ativa o sininho pra você não perder vídeo nenhum Porque a gente faz vídeo aqui todo dia De um a meio dia e o outro a sete e meia, beleza? Vamos aqui, mano, pegar aqui a parada de tirar o óleo Que eu acho que tem óleo naquele ali Como eu fui obrigado a modificar o mod Não tem Trolou! Trollaram, me trollaram, velho Tá valendo Vamos aqui pegar então a nossa, nosso suporte de motores Vocês estão vendo que eu posicionei o microfone de um jeito Agora como onde vocês podem ver, né, mano? Eu vou ver se vai melhorar a qualidade Uai Não, pô, não é aqui que tu vai não, velho Ó, eu falei, sumiu! Tá ligado? É aqui, beleza Vamos descer, vamos tirar esse V12 E vamos tirar o do Ford Do Ford não, pô Por que que eu tô falando Ford, mano? Eu não sei por que que eu tô falando Ford É um probleminha que eu tenho hoje Aí, já tirei esse daqui E vamos pegar a nossa Nosso furgão, né? Vamos pegar o nosso furgão que está de V12 Aqui ó, Chevrolet Astro E vamos trazer pra garagem Abra espaço para trazer ele Vamos levar a Skyline aqui, ó Vamos deixar a Skyline lá Vamos levar a Skyline pro estacionamento E vamos pegar o Chevrolet Astro Que é o nosso furgão, beleza? Ele está com SHOC com turbo duplo Será que esse é o motor que eu peguei ali ou não? Não é, velho É outro motor Ô, pai amado, você está de sacanagem Aqui ó, V12 Aventador tem, eu acho, hein? Deixa eu ver esse aventador Volkswagen DR Também está de V12 A gente montou esse V12 aqui com turbo duplo Então nós temos dois V12 com turbo duplo Pai amado Não, vamos ter que pegar A da Lamborghini, aventador Pra quem não viu o vídeo desse furgão Quantos quilômetros por hora ele pegou Eu aconselho vocês a ir lá A ir lá na maratona do car mecânico Porque, mano, pensa um motor esquisito Eu nem lembro o que eu coloquei aqui Foi V8 biturbo no Renaultzinho Vamos colocar o Renaultzinho no estacionamento E vamos buscar a V12 Vamos buscar aqui a aventador Porque eu vou arrancar o motor dela Pra colocar A gente vai colocar o motor de uma aventador Num empilhadeira, mano Numa empilhadeira O que que vai dar? Não sei, mano Não sei se vai dar certo Essas experiências aqui Vocês sabem Deixa eu ver Eu não modifiquei esse motor, não? É o mesmo motor que eu tinha pegado? Não sei Mas já que já tá aqui Vamos tirar aqui o da aventador E vamos colocar ali no bichão Mano, tomara que dê bom Se não der bom Vai dar ruim, tá ligado? Porque a bicha vai voar Mas tá valendo Eu acho que eu tenho que tirar daqui primeiro, né? Deixa eu ver aqui É, eu tenho que tirar o pneu Mano, vai dar um trabalhinho Arranca esse motor V12 daqui Mas eu acho que depois vai ficar Vai valer a pena, tá ligado? A gente tá dependendo um aventador Pra colocar numa empilhadeira Acho, mano, que Vocês vão gostar, né? Então arregaça o dedo no like, mano Se você tá ligado Mano, outra coisa Tem muita gente falando pra mim Mike, por que você parou com Need for Speed? Mostra o wanted Isso é uma coisa que eu queria esclarecer Eu não sei se eu vou esclarecer num vídeo Ou se eu vou falar aqui mesmo Eu vou falar aqui mesmo, mano Tem gente que tá me enchendo o saco Por causa do most wanted Eu queria terminar o most wanted Juro pra você Só que, mano Não tava... Vocês não estavam visualizando Vocês não estavam dando visu Vocês... Tipo, não tava dando like Tá ligado? Então, mano Quando não dá nada Não vinga a série O Carmecânico tá aqui Há três anos no canal Por quê? Porque todas as vezes Vocês dão like Entendeu? Vocês compartilham Vocês comentam Então isso, mano É o que faz a gente Agora eu tenho que tirar o óleo Esqueci E é isso que faz a gente Continuar uma série Eu tava muito afim De continuar a série Do most wanted Quando eu tava postando Três vídeos por dia Quando eu tô postando dois Não consigo colocar ela mais Entendeu? Mas se vocês apoiarem Falarem assim Não, eu vou assistir Posso estar fazendo um teste Aí num sábado Ou num domingo Do restante É... Do most wanted Tá bom? Vamos ver o que vocês vão fazer Essa é a minha ideia Essa é a minha ideia Entendeu? É o que eu posso fazer Um por semana até zerar Eu acho que dá certo, né? Então tá bom Vamos ver Eu vou tentar sábado Trazer um most wanted Pra vocês Vamos retirar o motor aqui Da nossa Aventator Né? Que é mais conhecida Como aventador Linda e maravilhosa E vamos colocar aqui O motor Fodeu que eu não sei Qual que é o motor Que eu tenho aqui Vou colocar esse aqui Mamãe mandou Eu escolhi esse daqui Eu acho que eu fiz caquinha Que eu acho que o motor É o mesmo Mas fazer o que, né? O cara não estudou O cara não fez faculdade Diária de motor Entendeu? O cara não sabe Distinguir um motor do outro Meu Deus do céu Nossa Só de caixa de V12 Aqui Eu tenho um monte É fuga Na dona de casa Vou lá Não 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 É Mentira Não dá fuga Na dona de casa Não, viu gente? Tem que trabalhar Aí, ó Aí, ó E o V12 já está aí Pronto Bonito pra vocês Vamos colocar um pouquinho De óleo nele Que a gente tem que montar ainda A parte da suspensão A parte da suspensão É bem rapidinha, né? Eu acho que a gente vai conseguir Eu acho que está vazando isso aqui Eu só acho O que vocês acham? Vocês acham que não está vazando ali não? Eu acho que o óleo estava escorrendo tudo para o motor lá fora Vai fazer o que? Ah, vareta Está filé Está as pampas Está bacana O motor já está na frente Será que eu restaurei as peças dele? Eu nem lembro se eu restaurei ou não, velho Vou restaurar algumas peças que tem aqui E vamos resolver, ó Roda 4, aro 0 Aro 0, certeza que vai ser ali, tá ligado? Vamos dar uma Vai, vai, vai Na velocidade da luz Na velocidade da luz Aí Eu acho que todas as peças que tinham nele Já estavam Já É mais fácil de recuperar, tá ligado? Vou pegar um carro do ferro, velho Pera aí Pera aí Montagem Deixa eu tentar colocar aqui Para o motor não ficar voando, né, velho? Para nós pelo menos falar assim Não, estamos montando Vamos montar essa suspensão aqui, velho Mano Estava pensando seriamente em fazer um vlog para vocês Do meu dia a dia Sei lá, mano Estou pensando ainda Em mudar um pouco A cara do canal Mostrar para vocês os projetos que eu estou afim de fazer Para quem não sabe, eu comprei um Volkswagen Não vou falar para vocês qual é Mas eu estou querendo fazer um Eu estou querendo fazer várias modificações nele Porque É, dá para fazer, tá ligado? E Ele precisa de muito money, tá ligado? Não é muito money Mas uns 5 mil aí Eu acho que eu preciso ter De inicial Para a gente fazer o que eu quero fazer A gente vai transformar ele E, mano, ele vai ficar muito top Não vai ser um Um O Shunin Não Tá ligado? Vai ser algo bem tranquilo de fazer Mas eu acho que vai dar uma cara bem bacana no carro Tá ligado? Então eu vou contar com vocês Se vocês quiserem Apoiar esse tipo de série Vai aí no Seja Membro E falar em Seja Membro Eu quero mandar um abraço aí Para a galera que virou membro aí Tem gente que já tem a coroa diferente, né, velho? Uma coroinha diferente no Seja Membro E o Seja Membro, mano Tem três valores, se eu não me engano Um deles Se eu não me engano É o do meio É os Pro Gold Os Pro Gold Você me ajuda diretamente Nessa ideia Do Nessa ideia do polo, viu? Ixi Eu falei o nome do carro Ixi Vocês descobriram Só quem escutou essa parte aí Eu falei o nome do carro Ah, mas tá valendo Tá valendo Numa hora ou outra Vocês iam descobrir Então Vocês vão me ajudar aí Nesse carro Nesse projeto, entendeu? Quem viu essa parte, viu? Quem não viu, fi Não vai ver nunca mais Porque eu não vou falar Enquanto ele não sair aqui no canal Tá ligado? Tá muito lindo, velho Ele tá muito lindo Só que eu quero fazer uma transformação nele Tá ligado? Quero fazer uma transformação nele É uma transformação válida Não é nada de chune Tá ligado? É uma coisa bacana E eu acho que vocês virando membros do canal Vocês vão conseguir acompanhar esses vlogs Eu quero fazer esses vlogs com muito carinho Tá bom? E é um jeito de vocês me ajudarem Se vocês falarem assim Ah, não, mano Eu não tenho condições de ajudar, mano Só se você Se você deixando o like Ativando o sininho Beleza? Se você deixando o like Ativando o sininho Compartilhando com os amigos Isso aí já Já vale também Muito, muito Mais do que dinheiro Tá ligado? Mais do que dinheiro Mas precisa fazer mesmo Todos os vídeos Tá bom? Tô trocando essa ideia com vocês Porque como a gente tá montando a suspensão Eu acho que compensa a gente trocar um tipo de ideia, né, velho? E sem contar, velho Que se vocês querem saber mais do Volkswagen que eu comprei É... Me acompanha no Instagram Porque lá eu posto muita coisa, velho E eu tô com uma meta lá De chegar até 50 mil seguidores na metade desse ano Nós estamos com 37 mil, se eu não me engano E eu acho que se vocês forem lá ajudar A gente consegue Mas depende de vocês Se vocês não me ajudar, fica difícil Tá bom? Vamos lá, mano Ó Já coloquei aqui bonitão, pá Show de bola Falta aqui as wishbone Eu não tenho wishbone pronta Então vamos mexer no traseiro O que a gente mexer no traseiro A gente já fica como? Já fica propoxítona, né, velho? Daquele jeito Ah, e lembrando vocês Mais uma coisa que eu queria falar pra vocês Que nós estamos fazendo live lá no Facebook Todo dia A partir das 5 horas, uma hora dessas aí Eu abro 5 Só se atrasar aí eu falo no Instagram Mas a gente tá fazendo lá quase todo dia A gente tá jogando outros tipos de jogos lá Mas eu vou fazer um especial de carro mecânico pra vocês lá Quando baterem 10 mil seguidores Tá bom? Então vai lá Quando bater 10 mil seguidores eu vou tipo fazer Sei lá, mano 2, 3 horas de carro mecânico Vamos tentar fazer 2, 3 carros de uma vezada só Só de brinde pra vocês, tá ligado? Então, você que quer me apoiar Já vai lá Microsoft Gameplay Eu não posso colocar o link Você está ligado que o YouTube acaba com a minha raça Se eu fazer esse tipo de coisa Mas é isso É isso Essa é a ideia que eu tenho pra falar pra vocês Se vocês quiserem ajudar tudo que eu falei aí Vocês ajudem Se você quiser ir lá ver a live você vê Se você quiser ir no Instagram me ajudar você Ajuda Se você quer ser membro Seja bem-vindo Você vai ganhar coroinha Você vai ganhar destaque automático Ao comentar os meus vídeos Tá ligado? Você ganha uma coroinha muito chavosa Aí quando passa um mês Eu acho que você ganha uma outra coroa E mano, muito da hora Tá ligado? Essa parada de membro aí Que o YouTube forneceu pra nós E fora que você ganha um monte de outras coisas Você, por exemplo Se você joga Forza Você pode vir aqui trocar uma ideia comigo Na live Fica disponível o Discord lá à vontade Não que outras pessoas que não pagam Não tenham essa opção Tem sim Só que vocês vão ter um privilégio a mais Um destaque a mais Pelo fato que vocês estão ajudando a causa Tá bom? Não sou mercenário Não adianta ficar falando merda Porque... Não Vamos lá, mano Vamos comprar umas buchas aqui Que nós estamos precisando de buchas Eu quero ver esse carro pronto hoje E mano, eu preciso de vocês pra isso Vamos lá Vamos lá O YouTube ultimamente está decepcionando algumas coisas Mas tem hora que eles fazem as ferramentas que prestam Tá ligado? Então vamos lá O membro já tem muito tempo, né? Que o YouTube fez Reformulou um monte de coisa Nesses dias bugou tudo aí Quem acompanha no Instagram lá viu O que aconteceu, né? Mostrei pra vocês Nossa Muito complicado Muito complexo Vamos lá Suspensão Pá, pá, pá Suspensão Suspensão Falta agora só as Wishbone Mano, tá vendo como é que a suspensão dele é rápida? É muito rápida, mano Vamos comprar aqui as Wishbone Wishbone Suspensão Vamos aqui, ó Wishbone dupla Duas Porque eu tô Aproveito que tá na promoção Comprou-me leve duas É, vamos comprar aqui duas molas traseiras Vamos comprar duas molas dianteiras Ótimo Adoro Adoro molas Gente Vamos pegar aqui os coxinhos dos amortecedores Show de bola Os coxinhos do traseiro Eu acho que nisso a gente consegue fazer sim a suspensão Vamos ver Beleza Vamos fazer essa suspensão Enquanto tu tá fazendo a suspensão Bom, nós temos que dar uma olhada no tipo de roda que a gente vai colocar ali naquele Nesse experimento nosso, velho Porque é um experimento complexo É uma empilhadeira aquilo ali, meu amigo Então fica difícil da gente tentar fazer alguma coisa diferente, né, velho Meu pai do céu Jesus amado O que que eu vou fazer nessa minha vida, hein? Não sei, irmão Juro pra você que eu não sei Aí Vamos já colocar a suspensão que tem Quer ver que eu não fiz nenhuma traseira ainda Ah, fiz Pelo menos uma traseira eu fiz Então se eu fiz uma traseira As duas da frente já tá pronta Então vamos fazer aqui Porque, mano, ó A gente quer progresso Esse ano eu quero fazer no mínimo 200 carros no carro mecânico 200 não 200 é muito, velho 200 é muito Vamos colocar aqui 50 carros no carro mecânico O que que vocês acham? Uma meta de 50 carros Se vocês deixarem muito like, como eu falei pra vocês A gente pode tá aumentando aí dos 50 pra mais Mas é muito carro, velho 50 carros São dois vídeos 100 vídeos de carro mecânico Não, eu acho que dá, velho É compreensível É compreensível 100 Eu acho que 100 carros é compreensível O que que vocês acham? Não sei Jogo pra todos Não sei Pode ser compreensível Quantos carros vocês acham que eu posso fazer esse ano? Nós estamos no mês 3 Nosso ano ainda deve ter o que? 300 dias Vamos se dizer Já passou 60 dias Temos 305 dias 300 dias ainda 300 dias de vídeo Dá muito vídeo, viu, mano? Beleza Vamos pegar aqui A última suspensão Vocês entenderam o que eu falei, né? Entendeu, né? Então tá bom Se vocês estão entendendo Estão entendendo, né, meu irmão? Se vocês estão entendendo Vocês estão entendendo É que eu não sou gravador pra ficar repetindo, não Volta o vídeo aí que você entende Mano Beleza Vamos ver qual que é o aro daquilo ali Desse experimento nosso É aro 8 É aro 8, é isso? Ou eu tô brisado? É aro 8, 90 Um é 12 Um outro é 8 Deixa eu fazer uns cálculos aqui na minha cabeça O 12 O 12 O 12 eu vou fazer uma doideira O 12, 90 Eu vou virar ele Deixa eu ver 17, 20 17, 20 Vamos botar uma 17 Ou uma 16 17, 20 195 Certo? Vamos aqui Na primeira Vamos lá 17, 20 19, 195 Deixa eu colocar uma roda Vou colocar uma low rider Pra zoar Ó Vamos ver 17 Beleza Eu comprei duas 17 Eu acho que vai dar merda isso aqui Ó Beleza Eu vou colocar um pneu slick, né Vou colocar um pneu slick Então vou colocar aqui 17 Largura 195 195 20 Beleza Tomara que dê certo, mano Que experimento bacalhado esse que a gente vai fazer Vamos lá Ó Eu acho que vai caber aqui na parte de trás Eu acho que cabe uma 17 ali Porque é uma 17 Mas ela é pequenininha Tá ligado? Imagina, mano Uma empilhadeira com roda 17 É só nós mesmo que fazemos bagulho desse E a outra era o quê? Era 8, 135 Não era? Era 8, 90, 135 O bagulho desse Deixa eu colocar aqui a outra Pra balancear E a gente vai 80 90, 135 Eu tô pegando de cabeça Eu não notei nada, não 80 80, não 8 Certo? 8, 90, 135 Então a gente vai colocar A gente vai colocar Duas Era Lá era 8, né Então se é 8 Mano, 8 é muito pouco 8 8 é muito pouco Lá nós vamos colocar 15 15, 20 Se não der errado Nós vamos ter que fazer Beleza? Ó 15 135, 20 É isso aí que eu tenho pra fazer, mano Não tem muita coisa pra ser feitada Aí ficou menor Não sei se vai caber Juro pra tu Tô fazendo aqui no oi, mano Nossa, acho que ficou muito grande Deixa eu ver Ah Certinho, meu irmão Respeita Essa aqui, ó Eu compensei o pneu Eu descompensei o pneu E compensei na roda Vocês entenderam? Aí eu fiz A minha calculadora é essa Nossa senhora Que roda maravilhosa Agora Essa daqui Eu acho que já não vai prestar É uns cálculos cabulosos, né Rapaziada Não, eu acho que cabe Eu acho que vai caber Eu tenho quase certeza Apesar que aqui é maior Do que aqui, né Não é isso? Acho que eu fiz merda Acho que essas aqui Tem que ir pra frente Pera aí Essas aqui tem que ir atrás E essas aqui tem que ir pra frente Pera aí Pera aí que eu tô Preciso abobrinha Então dava pra colocar 17 Nas Dá pra colocar 17 Nas Ah, mano Deixa eu ver aqui Mano, dá pra colocar 17 Nas 4 Não, vou colocar 17 Nas 4 E seja o que Deus quiser Aqui, ó Vou colocar 17 Nas 4 Ah, se eu soubesse Que era assim Eu tinha feito antes, né Aqui, ó 17 195 Perfil 20 Se ficar feio Depois nós vemos Mas eu acho que vai ficar bonitão Pera aí Isso, é aqui Vamos lá Já botamos óleo Agora é só colocar pintura Banco Volante Tá ali ainda Só colocar um banco Eu vou colocar um banco vermelho ali Recarão, tá ligado Estilo Aresonestom Tá ligado É, ó Ó Mano, o vídeo tá ficando grande Porque eu tô fazendo os cálculos Junto com vocês Tá bom Mas se vocês não quiser Eu saio cortando depois Ou se vocês não quiser Não, vocês não querem nada não Eu falei É isso, mano Ai, ai, véi Ai, ai Ó Acabou o balanceio de um Deixa eu colocar o outro aqui Aí Vamos ver como é que vai ficar Essas rodas ficou bonita pra ele, véi Eu juro pra tu Ficou bonito Ficou fenomenal Ah, rapaz Me respeita, sou Me respeita Ficou Foi bonito demais Ai, véi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Vamos pegar aqui Mas, oi Rodando Ó Botamos 17 VBS Cromadona Ó Caramba, véi Vamos descer, vamos descer Ficou estiloso, hein Lascamos a 17, mano Na empilhadeira Deixa eu ver se eu tenho o banco Que eu tô querendo aqui Não tem Deixa eu comprar um banco aqui, véi Não, eu não vou deixar esse banco Lero-lero aqui, não Vou colocar um banco Wires on Stone, irmão Aqui, ó Esse aqui mesmo Tem que ser Tem que ser banco com cinto Tá ligado Porque agora, meu filho Vai voar Aí, ó Pronto, garoto Eu não sei se tem Ó Se liga Ficou tipo Como Tá ligado Vamos Tirar ela daqui Será que o nosso teste vai funcionar, rapaziada? Essa é a hora, hein Ó pra você ver Do lado aqui Temos um V12 Biturbo E do outro lado Temos um V12 Carburado Vamos sentar Sentar aqui Vamos ligar a empilhadeira Eita porra Olha isso, véi Tá maluco, seu moço? Vou colocar Vou colocar na pista do retorno infinito Seja que Deus quiser Vou ser obrigado, mano Eu vou ser obrigado A ligar A minha manete Porque não vai prestar isso aqui Não, véi Eu vou ter que ir no totózinho Tá ligado? Vai dar muito ruim isso aqui Olha esse ronco, mano Ela tá como? Ah, faz mais Faz mais Vamos aumentar a relação Que ela faz mais, tá? Ela faz Ele faz mais Deu 350 ali 360 e pouco E ela pedindo marcha, tá? Pedindo marcha Eu acho que dá 500 Essa empilhadeira nossa Se dá 500 E ela estável, véi Você viu? Estável zoom Não, rapaz Vambora Ó, vou mexer na relação dela aqui Rapaz, eu achei que ela não ia estar estável, mano Mas também é um jogo, né? É um jogo Vamos tentar pegar aqui Ó, era 239 de velocidade final Ela chegou até 300 e tanto Então vou colocar 400 aqui Vamos ver do que ela é capaz Vamos ver do que ela é capaz Mano, o ronco dela ficou lindo, ó Tá maluco? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Câmera zona Câmera Câmera pneu retinho 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 eu não tenho nada a declarar não tenho nada a declarar está muito estável é o nosso carro mais veloz desse ano ou não o furgão foi mais veloz deixe nos comentários eu apaixonei com esse carro achei ele muito top carro não essa empilhadeira nossa experiência nosso experimento deu sim muito certo alarguei os pneus da frente alarguei os pneus de trás deu 195 ela ficou muito estável não catou pneu pouco mas não rodou mano perfeito perfeito empilhadeira que que vocês acharam dessa empilhadeira eu falei louca mano querem mais carros aqui querem mais vídeos querem carros de outro mundo deixa o like se inscreve no canal e me segue lá no Instagram velho e eu vou fazer live hoje no Facebook fiquem com Deus até a próxima e eu falo